ah eu eu não 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 ah espera entra entra tu chegou aquele grade daqui não 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 eu não eu 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 Vamos botar comida? Sim, vou botar comida, Viana. Agora eu vou tirar vocês. Eu vou tirar vocês. Eu vou tirar vocês. Agora eu vou tirar vocês. Agora eu vou tirar vocês. Foi você que tirou a coisa que estava aqui? O que é isso, Dito? O que é que isso era? O que é isso, Dito? O que é isso?